Os moleque do problema, ela já viu que vem de graça. Esse exercício vai dar mais 3 BC ao quadrado, mais B a terceira, mais C a terceira, não é verdade? E aqui, tchai, e aqui, tome aqui, tchai, e aqui, tome, tome, não é verdade? E aqui, tchai, tchai, e aqui, tome, tome, não é verdade? Tchai, tchai, e aqui, tome, tome, não é verdade? Logo você percebeu que o resultado é zero.